Olhem isso, olha isso, véi. Acabei de comprar. Tutorial unboxing. Contém oportunidades. E ó. E ó. Gente. Vamos ver. Tutorial, como fazer pele de velho. E pele. E pele. Não tem pele aqui. A minha. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Espera. Espera. Eu caí. Deixa eu ver. Eu vou parar. Você vê. E aí E aí E aí E aí Esse bichinho ali é tudo feio, ó. Esse bichinho ali é tudo feio. Esse bichinho é tudo feio. Eu tô gravando. O bigodinho fino, né, cabelinho? O meu cabelo tá total amissado. Ele não é desse, tá bom, né? Eu tô gravando ainda. Joguito, joguito. Olha a cara de modela. Olha. Oh my god. Tá me olhando. Nossa. Olha. Olha que bosta é essa. Apex Legends. Apex Legends. Apex Legends. Apex. Eu tô bem querendo ver. Apex. Tá chamando. Tá chamando. Só aqui. Vocês vão querer ir lá na feira? Vamos! Tá. Bom que eu já tô gravando, né? Ah, mas vai gravar. Vou passar ali. Tô gravando vídeo. Sai lá na feira. Não. Só lá que eu tô. Eu tô muito sentindo. Tá bom. Eu cheguei. Capinha. 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 Do Miranha. Da Miranha. Da Miranha. Da Miranha. Miranha, menina? Miranha. Acaba esse vídeo que eu quero. Miranha. 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 Ela Miranha. Ela Miranha. Ela Miranha. Capinha. Você falou que não quer. Capinha. Capinha. Para. Quatro minutos de vídeo. Olha a voz dela. Para, Rafael. Você não vai pra... Chega. Voltamos. Nós estamos descendo. Vamos descer. Pra fora. Não pra dentro. Pode ter branco. Branco, não vermelho. Nossa, tô molhando meu pé todo. Superlapo. Molhando seu tempo. Vamos lá. Vem a piscina. Quando a gente chegar lá, eu... Já volto. Olha aqueles gatos. Olha... Eles já tão vindo. Quer ver esses gatos? A que volta. Tchau. Nós damos tchau Tchau